Bom, tá todo mundo ansioso pelo GTA VI, obviamente, vocês sabem que qualquer coisinha a gente fica maluco, e anteontem surgiu o trailer da nova DLC do GTA V, GTA Online, e aparentemente tem uma planilha lá que a galera começou a ver as coisas que tem escrita e, segundo teorias da comunidade, de vocês que me mandaram lá no grupo do Telegram, tem a data do trailer 2 lá. A gente vai comentar sobre isso nesse vídeo. Quero começar agradecendo aqui ao Carl Johnson, o nosso querido CJ, olha só que maravilha. Ele colocou lá no nosso grupo do Telegram isso aí, falando justamente sobre essa planilha, e aí eu fui pesquisar e vi que tem teorias sobre isso na internet, e eu quero comentar sobre isso aqui nesse vídeo. Confesso que eu não tinha visto não só essa questão da data, mas também esse negócio da planilha, e agradeço também aí ao Santiago Licaios, lá no grupo do Telegram também, que acabou também mandando a planilha refeita pela comunidade. Mas tá, vamos por partes. Primeiro que, no trailer da DLC, como eu disse pra vocês, que saiu anteontem, tem uma parte que passa um monitor aí com vários códigos. É uma parte que mostra essa personagem que já tava na DLC anterior, ela mexendo no PC e tem vários códigos na tela, é uma planilha de Excel. E é muito doido porque até a planilha de Excel, o que está, faz tudo bonitinho e coloca coisas lá de easter egg pra gente, né? A questão é que nessa planilha tem algumas coisas escritas, de fato, e o mais importante fica um pouquinho ali próximo do ombro dela, que aí tem um código de referência e tem 1, 2, 4, 37, 9, 5. Esse código, segundo o que a gente tá vendo aí na comunidade, seria o código que mostra a data do trailer, né? Os primeiros números ali seriam justamente 0, 4, 12, voltando, né? O 4 e 12. E aí a gente teria, lá nessa mesma linha onde tá o código, se você seguir ela, tem ali Payment Status, que tá NA, e tem Released, que seria o progresso de referência desse código, tá? Embaixo, temos um outro código, 0, 7, 9, 7, 4, 3. E aí, se você for pela mesma lógica do código de cima, seria justamente 0, 9, 0, 7, 9 de julho, ou seja, dia 9, mês 7. E lá na linha final, a mesma coisa que tá na linha de cima do trailer, tá encarcerado, que seria aí que ele tá preso, né? E tem também, lá no finalzinho, Priority, que ele tá com alguma prioridade pra essa data aí. Algumas pessoas, justamente, pegaram isso, e como eu disse, o nosso Carl Johnson lá no grupo do Telegram falou que isso talvez fosse a data do trailer 2, já que o código de cima seria a data do trailer que já foi lançado, né? 0, 4, 12, que o trailer saiu justamente no dia 4 de dezembro do ano passado, e essa outra data seria justamente a data do trailer 2, dia 9 do mês 7, 9 de julho, quando seria lançado o trailer 2. Essa data, no calendário, cai numa terça-feira, que é normalmente quando a Rockstar Take-Two, elas revelam coisas importantes, né? A Rockstar, normalmente, quando ela revela coisas importantes, são na terça-feira e na quinta-feira, com exceção da primeira revelação do trailer 1 do GTA 6, que saiu aí justamente numa quarta-feira, né? Na verdade, ela revelou várias semanas antes, né? Que teria um trailer no mês seguinte, e aí na sexta-feira foi quando ela revelou que sairia na terça, da outra semana. Então, de fato, ia sair o trailer do GTA 6, o primeiro, numa terça-feira. E pode ser que role agora de novo. Se for seguindo de novo os padrões da Rockstar, a gente teria aí o trailer 2 sendo revelado algumas semanas antes, talvez aí no final desse mês, lá pro dia 30, falando que em uma semana e meia, mais ou menos, teria o trailer, que seria aí justamente no dia 9. É uma coisa que é interessante, né? As teorias da galera são sempre assim, malucas, mas às vezes funcionam. A teoria para a data do trailer 1, na época, ela foi quase correta, né? Só erraram ali por alguns dias, mas funcionou. De certa forma, estava próximo do período do lançamento do trailer 2. Não sabemos, obviamente, se isso vai, de fato, ocorrer. Só é uma teoria que está muito forte aí na comunidade, justamente por conta desses códigos. E, sinceramente, a Rockstar não dá ponto sem nó, né? Então, é muito importante a gente ficar olhando tudo isso, mesmo que às vezes pareça maluquice, porque, cara, a gente sabe, a Rockstar, ela simplesmente coloca coisa lá e a galera olha, vê que é uma coisa maluca e quando a gente vê, de fato, era uma coisa maluca que a Rockstar quis colocar e queria dizer alguma coisa, né? Inclusive, a galera, como eu disse, também fez aí essa planilha no Excel de verdade, né? Colocando aí com uma qualidade muito melhor, como vocês podem conferir aí, que dá para a gente ver bem melhor aí os ideias, inclusive, que aparecem na tela e tudo isso. A comunidade é maluca, cara, como eu disse. A galera pegou ali o print, foi criando, criou a planilha na vida real, viu essa questão dos códigos aí, todo mundo vai ali nas entrelinhas tentando ver alguma coisa. Fala aqui embaixo, a opinião de vocês sobre isso. Agradeço aí quem mandou lá no nosso grupo do Telegram, a galera ficou discutindo, cara. Quase que a madrugada inteira falando sobre isso e falando coisa do GTA V. Muito legal ver vocês conversando lá, de vez em quando também entro no papo. Eu, às vezes, me perco, porque tem cento e poucas mensagens e eu acabo não falando muito. Mas sempre que eu estou, realmente, ali no começo do assunto, eu vou falando com vocês também. Então, caso vocês não tenham entrado no grupo do Telegram ainda, o link está sempre aqui na descrição. Entra lá, porque é bem bacana que a gente fica teorizando essas coisas, vendo informações aí de desvazamentos, o que é real, o que não é, o que pode ser, essas teorias também, enfim. É bem interessante, então, link aqui na descrição, tá? Fala aqui, claro, no campo de comentários também o que você achou dessa questão da data e vamos ficar atentos, porque nas próximas semanas pode ser que saia alguma coisa. Obviamente, eu trago para vocês, se for o trailer 2, vamos torcer, né? Para mim, faz um pouco de sentido. Olha no fundo. Eu não quero criar hype, não, porque vai que não rola nada, né? Bom, mas uma coisa que eu tenho certeza que é real e que vocês vão gostar seria justamente essa foto aí. Você sabe onde é isso? Isso é na Rockstar. São fotos raras dentro do estúdio de onde é feito o GTA. Então, isso aí é dentro da empresa onde são feitos os melhores jogos aí que a gente gosta. GTA 5, GTA 4, GTA 6 agora. Essas fotos são, como eu disse, raras, né? São fotos aí antigas. Certamente o escritório não está mais desse jeito aí. Isso aí é a parte de relações, né? Onde a galera descansa, provavelmente. Mas eu acredito também que não mudou muita coisa, né? A gente consegue ver um pouquinho aí dos sofás ali, onde a galera fica descansando, as escadas. Tem essa outra área aqui que tem vários microfones, aparentemente, né? Onde você, acredito, faz, sei lá, dublagens. Não sei. Não sei o que significa isso. Tem vários braços de microfones aí para colocar as coisas. Talvez seja onde fica a galera para fazer reunião também. Não sei. Mas é interessante ver umas coisas do estúdio lá dentro, né, cara? Tem aqui a área de comida, que tem umas torneiras aqui. Muito legal, né? Lá no fundo, a logo da Rockstar. Como eu disse, são imagens aí que são raras, né? A gente não consegue ver dentro dos estúdios. Alguns tiram fotos aí e mostram, mas, cara, a Rockstar é realmente a mais privada e essas fotos aí são bem interessantes. É aí que está sendo feito GTA 6. Eu quis compartilhar com vocês. O link para todas essas imagens vão estar aqui na descrição. Vai lá conferir, porque é bem interessante ver um pouco melhor aí, olhando com calma, né, onde é que estão as coisas. Enfim, acho bacana. Por fim, só falar aqui rapidinho do GTA V rodando no celular. Pois é. A galera com o código fonte que vazou aí já no ano passado, em dezembro do ano passado, acabou conseguindo fazer o jogo rodar já no Nintendo Switch e agora no Android, no celular. O jogo está rodando aí no OnePlus 12 a 90 quadros por segundo, chegando às vezes até 100 quadros por segundo. Está rodando bem para caramba. E é isso, né, cara? Conseguindo o código fonte, já tem o jogo do PlayStation 3 rodando em celular. É claro que de forma não oficial, mas aí, cara, você vê que está rodando diretamente ali. Segundo o cara que compartilhou isso, ele está rodando diretamente do emulador Horizon e funciona muito bem, né? Ele está otimizado aí, bem otimizado para o Snapdragon oitava geração. Inclusive, o cara fala que durante 30 minutos de gameplay ficou dropando aí para 50 a 65 frames e o telefone ficou a 42 graus. Então, não aqueceu tanto não, né? Ou seja, se ela está realmente dando conta aí de rodar o GTA V tranquilamente. Então, muito bom. Fica aí o link na descrição também dos vídeos. Eu não vou estar passando muito aqui porque como é uma coisa vazada e veio do código fonte, talvez algo que está aqui é derrubado. Só coloquei um trecho muito rápido para vocês. O link completo para o vídeo está aqui na descrição. Tem não só esse vídeo que apareceu aí rapidinho, mas também um outro que o cara mostra aí rodando no carro aí, ele andando pela cidade. Dá umas travadinhas ali, mas funciona muito bem. Então, é incrível realmente ver como que esse jogo vazou o código fonte e a galera está fazendo rodar em qualquer coisa, né? Deixa aqui seu comentário sobre tudo que eu falei nesse vídeo. Se você não conferiu também os vídeos recentes do canal, estão aparecendo na tela para você. Agradecimento também a todos os membros do canal que estão sempre ajudando aí. E caso você não tenha se tornado membro ainda, o link está sempre aqui embaixo. Obviamente, é uma ferramenta do YouTube. É só clicar nesse botão de membros para ganhar algumas vantagens e participar de alguns sorteios que vão começar no próximo mês. Então, fiquem atentos aqui no canal que vão ter sorteios de jogos para vocês e outras coisas também. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e fui.